Aqui do lado de cá estamos eu, pastor Ademar Guerra, que é ao meu lado. Bom dia, pastor. Bom dia, tudo bem? Pastor Rogério Goulart também conosco. Bom dia para você. Sempre uma alegria. E temos um convidado especial, que é o psicólogo Dalton Ricaldoni. Bom dia, doutor Dalton. Bom dia. E você que está do outro lado pode interagir conosco. Hoje nós vamos aprender como ter uma vida mais disciplinada. Estamos falando sobre rotina, é a questão da acomodação, mas vamos saber dicas sobre disciplina. Como é que podemos organizar a nossa vida? E para isso você pode participar conosco, interagindo. Tem várias formas de você participar. Tem o nosso telefone Ducati, que é o 313209-3301. Você tecla a opção 1 e aí responde as perguntas do atendimento eletrônico e a sua participação chega até nós, como algumas que a gente vai ler já já. Tem também o nosso telefone ao vivo, 313253-3320. Além do nosso Twitter, arroba Clínica da Alma e também o e-mail, que é clínica da alma, arroba redesuper.com.br. Através desses canais você pode fazer perguntas, tirar as suas dúvidas, mandar para a gente o seu testemunho, contar a sua história. O Clínica da Alma existe exatamente para abençoar a sua vida. Bom, e a gente hoje tem dica inclusive de livro para você ler e aprender mais sobre o assunto. Disciplina é um negócio que muita gente tem dificuldade de ter, não é? De se organizar. Estamos falando aqui a disciplina de hábitos saudáveis. Esse início de ano a gente quer realmente tratar desse tema para ajudar as pessoas a melhorar a vida delas, a se organizarem mais. O que a gente poderia falar, Pastor Guerra, sobre dar um conceito de disciplina para o pessoal de casa? Amém. Disciplina tem a mesma origem da palavra discípulo, que significa aquele que segue. A disciplina é um hábito interno que facilita a cada pessoa o cumprimento de suas obrigações. É um autodomínio. É a capacidade de utilizar a liberdade pessoal, isto é, a possibilidade de atuar livremente, superando os condicionamentos internos e externos que se apresentam na vida cotidiana. O maior exemplo de disciplina para nós é Jesus, né? Que ele discipulou, pegou aqueles dois, discipulou e para que desse o exemplo a todos nós. Então eu vejo assim que realmente nós seguirmos a palavra e ser discipulado para criar uma disciplina mesmo. Eu acho que o maior conceito de disciplina é a própria palavra de Deus. Ele nos traz esse conceito de como disciplinar e como caminhar dentro de um respeito, de um temor, de obediência, ok? Está tudo aí dentro da disciplina. E a capacidade, então, da pessoa se organizar e fazer as coisas com liberdade e com organização. Sim, sem pressão, né? Com liberdade, porque ela vai disciplinar sem pressão. Muitas vezes a pressão, ela traz um peso muito forte na questão da disciplina. Porque a pessoa vai, ela tem, né? Eu vejo assim, Jesus caminhou com os dois e ele ensinou eles. Então muitas vezes nós podemos ensinar a pessoa e não pressionar na questão da disciplina, né? Eu enxergo por esse ângulo aí. Odaldo, você, enquanto psicólogo, encontra pacientes com muitos problemas de disciplina no seu consultório ou esse não é um problema muito recorrente nos seus pacientes também? Normalmente as pessoas mais imaturas, psicologicamente falando, elas não querem aceitar as normas, as regras, os princípios, né? Que para você viver na vida, você tem que ter a autodisciplina de absorver, de aceitar regras, valores, princípios. Você não tem como organizar uma coisa, tanto a vida pessoal como a vida prática, se você não tiver regras, valores, princípios. Você tem que fazer isso. E algumas pessoas querem fazer que as coisas acontecerem do jeito que eles querem, da forma que eles querem. E muitas vezes a coisa não funciona assim. Eu falo que a coisa mais importante é você aprender a viver a vida. Aprender a viver a vida, saber viver a vida, saber lidar com as possibilidades e os limites que existem. Você falou uma palavra-chave aí que me chamou a atenção. Você falou pessoas imaturas psicologicamente. Então, disciplina está ligada à maturidade psicológica? Com certeza. O que você chama de maturidade psicológica? Isso tem a ver com idade biológica ou não? Não, a maturidade psicológica é você saber lidar com os limites. Na verdade, a primeira característica fundamental da maturidade psicológica é a tolerância à frustração. Porque nós não somos perfeitos, as coisas não saem perfeitamente. Então, é aceitar os limites que a vida tem, as possibilidades que a vida tem, as regras de convivência. Por exemplo, o meu limite termina onde começa o seu. O meu direito termina onde começa o seu. Então, justiça, por exemplo, é uma via... Eu falo que é uma coisa de mão dupla. Porque o meu direito termina onde começa o seu. Eu falo que a pessoa imatura, ela lembra dos direitos que ela tem e do dever do outro. Ela esquece do dever dela e do direito do outro. Então, é aceitar essas coisas, as regras, as coisas como elas funcionam. Pastor Rogério, ele falou aí sobre a questão da capacidade de lidar com a frustração. Isso fala do tanto que a pessoa é madura ou não. O Dal está falando da perspectiva. É um psicólogo cristão, homem de Deus, mas ele faz toda uma análise também científica. Na Clínica da Alma, no Ministério Clínica da Alma, existem muitas pessoas que normalmente chegam lá. Pessoas que estão frustradas somente, que não conseguem lidar. Podemos dizer que as pessoas mais imaturas é que sempre procuram esse tipo de tratamento para sair disso, para se organizar, para ter disciplina. É interessante isso. É interessante isso, porque na realidade o que nós mais temos percebido nos dias de hoje, pelo menos os atendimentos que a gente tem feito lá na Clínica da Alma, as pessoas, assim, cronologicamente com uma idade, mas emocionalmente uma outra idade. E uma vez que a pessoa, a sua idade emocional não está associada com a cronológica, a estrutura emocional para se deparar com os debates, com as circunstâncias que a vida vai oferecer, todos nós vamos nos deparar, ela não vai conseguir se deparar adiante, ou seja, enfrentar essas situações que vão surgir. Vira uma bagunça. Vira uma bagunça e normalmente ela, essa estrutura, para não ter essa estrutura emocional, a tendência natural é de somatizar isso e aí traz as demandas, ou seja, nos aspectos fisiológicos, vai precisar de um acompanhamento emocional, ou seja, com psicólogo, ou a mesma, muitas vezes até com acompanhamento medicamentoso, porque muitas vezes as pessoas estacionam emocionalmente, em certos momentos que aconteceu, muitas vezes traumáticos na vida dela, que aí ela para, o emocional trava, e aí, ou seja, o cronológico continua. E normalmente, dá um exemplo aqui, até algum tempo atrás, alguns meses atrás, nós tivemos um convidado aqui na clínica da alma, uma convidada, que falou justamente isso. Tinha 40 anos de idade, mas o seu emocional, em função de um trauma que aconteceu, parou quando ela tinha 12 anos de idade, 13 anos de idade. Então, isso ela não consegue encarar, muitas vezes, os embates da vida, porque emocionalmente ela vai ver com o de 12, não de 40. E pelo que vocês estão falando aqui também, não tem muito a ver com o tempo, porque a pessoa está na igreja. Não, exatamente. A idade cronológica não tem a ver com isso, não. Agora, outra coisa, além de traumas, como você colocou, é a questão da educação. Muitas vezes, o ser humano, a educação é um processo de socialização do ser humano. Se você não educar uma criança, ela não fica educada e não aprende a lidar com a vida, não aprende a lidar. A criança, ela é essencialmente egocêntrica. As quatro características da infância, a criança é egocêntrica, ela não tem limite, ela é dependente dos pais e ela é imatura. Ela nasceu nesse mundo, ela vai ter que aprender a viver nesse mundo. E a criança funciona muito no emocional. O egocentrismo, eu falo que Deus é fantástico. O egocentrismo, ele é uma necessidade da criança quando ela é pequena. É por isso que ela chora. Ela chora para dizer para alguém que alguém tem que tomar conta dela. Ela vive em função dela. Amadurecer é aprender. Esse egocentrismo, uma parte dele vai virar o amor próprio e a outra vai virar o amor social, o altruízo. Mas isso é aprender a lidar com o limite. A criança pequena com os dois anos de idade, ela é capaz de dar uma mordida numa outra criança. Eu falo que só não saem os dentes porque estão pregados na tidiga. A marca fica ali. A raiva. E ela tem que aprender que ela não pode, que isso é do outro. É um trabalho árduo. E isso é socializar um ser humano. Agora, você está falando, eu já observei das outras vezes que você teve também, que você fala muito sobre criança. Mas aí deve ter alguém nos assistindo que diz assim, poxa vida, mas eu ainda não me sinto maduro psicologicamente, como foi dito aqui. Não consigo lidar com as frustrações direito. Mas eu não sou mais uma criança. Eu tenho 30, 40, 50 anos ou mais. E aí nós estamos falando de disciplina. Como é que a gente pode disciplinar uma pessoa que já está calejada, já está viciada nesse processo de indisciplina, de organização de vida? Às vezes eu estou falando aqui de pessoas casadas, que constituíram realmente família, tem até certa posição social elevada. Pessoas que, vamos dizer assim, que teoricamente falando ou socialmente falando, estão avançadas. avançadas, porque nem sempre é o que parece. Como é que a gente pode lidar com isso para redisciplinar alguém, no caso? Tem que reprogramar? Como é que é isso? É uma verdadeira cura da alma mesmo. É verdadeira cura da alma. E é um processo. Porque, na verdade, a pessoa vai amadurecer. Ela vai precisar de amadurecer apenas. Porque o amadurecimento psicológico, ele não funciona como o amadurecimento físico. Se você der alimento para uma criança, ela cresce e se torna um adulto. O psicológico, não. Eu falo, interessante que no meu serviço, eu falo que é como se a pessoa... Eu imagino assim, uma criança que veste um macacão de um adulto. Então, na verdade, o físico da pessoa, ela é adulta, mas o emocional dela, ela é uma criança. Ela tem que crescer e encher aquele macacão. É como se ela fosse entrando, crescendo dentro daquilo. O macacão é o corpo físico dela. E o psicológico é o corpo... O macacão é o corpo físico. E o corpo físico dela é o psicológico. Ela cresce ali dentro e enche aquele macacão. É como se ela fosse um adulto. É interessante que a criança que o ser humano foi, está dentro dela. O seu corpo físico foi transformado de criança para adulto. Mas o psicológico, não. Quando a pessoa tem uma dificuldade psicológica, você volta lá atrás, na infância, para retrabalhar aquelas coisas, para ela sair daqueles conceitos errados, para ela acabar de crescer. Aí ela cresce e encaixa dentro dela. Ela encaixa o físico e o psicológico. Alguém disse aqui, eu não sei exatamente, mas falou sobre mudanças de valores. Para adquirir essa disciplina, tem que ter mudança de valores? Tem que ter submissão, por exemplo, também, a quem está ajudando no processo? No texto aqui, está falando sobre questão de discípulos. O que Jesus pegou? Pegou pescador, foi lá, pegou pessoas broncas e disciplinou elas. Quer dizer, ele caminhou com elas três anos. Depois fez das pessoas pedra, era um torrão. E, de repente, ele se tornou um cara manso. Então, Jesus pegou aquelas pessoas e disciplinou aquelas pessoas, que ali não tinha nem cultura. Então, ele pegou e disciplinou. Então, eu vejo assim, pode ser trabalhado essas pessoas? Pode. Elas chegam lá na clínica com esse problema? Chega. Mas tem jeito? Tem. Tem jeito para a pessoa. Agora, ela tem que querer. Ela tem que querer. A condição fundamental básica é essa. Porque aí você vai precisar, quando ele fala de Jesus, Jesus, na verdade, fez isso. Mas ele formou aquelas pessoas durante três anos, três anos de dia. Ele trabalhou com aquelas pessoas e elas aceitaram aquilo. Então, elas foram transformando devagar e foram absorvendo. Porque eu sempre falo que a mudança vem de você absorver do fundo do coração as coisas. Eles foram aceitando esses princípios, foram aceitando esses valores e foram absorvendo e foram colocando eles na prática. O aceitar é sujeitar, então. É o aceitar, é o submeter, o absorver aquilo. Obedecer o que está sendo orientado. Obedecer aquilo. É querer fazer daquela forma e leva um tempo para você aprender a fazer. É aquilo que normalmente a gente tem falado e comentado, que na realidade, muitas vezes as pessoas querem ser mudadas, transformadas. Elas querem e exigem os seus direitos, usam a palavra de Deus para extrair os seus direitos. Mas o que diz o aspecto dos deveres, elas não querem, não. Porque existe o que é uma predisposição para poder sair daquele estágio que elas estão vivendo. Muitas vezes as pessoas querem que a gente vá nas suas casas e lá faça os atendimentos, que lá elas sejam libertas. Mas existe uma predisposição. Precisa existir uma predisposição de querer sair. A gente sempre traz aquela equiparação com o médico convencional, não é? Ou seja, está doendo alguma coisa no meu corpo físico, eu vou atrás. Eu quero ser curado, ser transformado. Se eu não tenho um plano de saúde, eu vou entrar de madrugada para tirar a ficha lá, a senha para ser atendido, porque eu tenho esse desejo. Creio que o senhor tem esse poder para transformar a minha vida. Se não é na dimensão espiritual e emocional, eu vou buscar um médico especialista naquela área. Por quê? Eu quero sair desse estágio de dor, de inanição, ou seja... Mas muitas vezes as pessoas querem que... Não, venha a mim. Por favor, venha aqui, me ajuda aqui e tal. Não quer dizer também que nós vamos recusar isso, mas a gente precisa ver uma resposta das pessoas para a dor que elas estão tendo. Não, venha aqui. Não, venha aqui.